E hoje a cobertura sobre o quinto episódio de The Last of Us vai ser um pouquinho diferente Principalmente por causa dessa mudança aí da estreia do episódio C na sexta-feira Então o Nerdiverso resolveu fazer esse vídeo aqui comentando, explicando, trazendo a opinião E a diferença entre o jogo e a série Então pra agilizar algumas coisas, hoje a análise é só comigo E é aquilo pessoal, esse vídeo vai estar cheio de spoilers E a gente pode até comparar The Last of Us com Game of Thrones Porque qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento A gente já sofreu aí com a morte da Sarah, da Tess, do Bill e do Frank E dessa vez foi o mais pesado de todos, na minha opinião Esse episódio tem duas grandes diferenças em relação ao game O primeiro é que a história aí dos bandidos, dos saqueadores, dos rebeldes A história é que eles ganharam na série No jogo é só um bando de NPC ali que tanto o Joel e a Ellie quanto o Henry e o Sam Eles têm que enfrentar porque precisam passar pela cidade Então aqui na série eles ganharam um aprofundamento maior E a outra é que o Sam na série ele é surdo Essa inclusão eu achei bem legal Mas iniciando assim a análise, o episódio começa tenso pra caramba Com um flashback ali de 10 dias atrás De como o povo tomou o poder da Fedra Só que de um jeito brutal Executando sem dó, enforcando Arrastando um corpo quando o carro passa ali, né O corpo cheio de faca cravada É um lado meio anarquista Mas depois a gente descobre que essa unidade da Fedra era uma filha da mãe Que durante esses 20 anos se utilizaram ali do poder pra extorquir, estuprar Fazer muitas coisas ruins Então a gente consegue entender a raiva das pessoas E isso vai muito com a fala do Henry Que ele diz que é um bandido porque já fez coisa de bandido E por isso a Kathleen quer a cabeça dele, quer a vingança Então o foda é que mostra aí que são raras exceções De pessoas que não se corrompem nesse mundo apocalíptico Aqui é um reconhecimento de que Pra algumas pessoas Vale a pena se encometer o mal pra outras Se isso for feito em nome de alguém que tu ama E aqui, pessoal, é um dos grandes questionamentos do episódio E eu deixo então essa reflexão pra vocês também E só pra continuar nessa linha de pensamento Deixa eu falar da Kathleen Porque me incomodou um pouco de começo assim E não saber o motivo dela ser a líder dessa resistência Ela já foi nos apresentada nessa situação E eu ficava me perguntando por que ela Ela é mais dócil e ao mesmo tempo é uma filha da mãe Sem coração Ela é uma psicopata mesmo Ela mente ali pro pessoal Que era leve e trás, sabe? Que iria existir um julgamento Quando na verdade ela não tava nem ali Pediu ali pro Barbudão, pro Perry Pra executar todos e depois queimar os corpos Sem nenhum peso na consciência Então eu tava incomodado Mas veio uma explicação muito boa pra mim O irmão da Kathleen, o Michael Era o grande líder dessa resistência Com princípios, não era egoísta Sempre perdoava Por isso ele tinha tantos seguidores Que apoiavam a ideia de derrubar a Fedra Então quando ele morre, todo mundo apoia a Kathleen Nessa sede de vingança Algo simples e que faz todo sentido Porque as pessoas sempre precisam de um líder E isso liga ela ao Henry Que entregou o Michael pra Fedra Em troca de remédio Então pra salvar a vida do Sam E é aqui que eu falei que entra o questionamento Que eu disse antes ali Cara, é difícil encontrar alguém 100% do bem na série Porque se a gente se colocar no lugar do Henry Eu acho que sim Eu entregaria alguma pessoa boa Pra salvar meu irmãozinho Pra salvar meu filho, sei lá E esses questionamentos Mostram que a série é muito boa Ela vai assim Muito além do que apenas o gênero de zumbi, sabe? Mas vamos pra formação do quarteto principal Que quer sair da cidade E depois de relutar um pouco O Joel, ele entende Que o melhor jeito de fugir É seguindo o plano do Henry Que é pelos túneis que conectam a cidade E daí eu quero contar assim Uma história do game pra vocês Sabe? Tem um momento que os quatro Eles chegam ali em um lugar Onde as pessoas conseguiram sobreviver Por algum tempo Tem ali uns brinquedos Revistas em quadrinhos Tem um desenho de duas pessoas Segurando armas ali, né? Tá escrito Danny e Ash Nossos protetores No jogo, pessoal Tem um cenário muito semelhante E lá tu vai encontrando anotações Em lugares que vão Explicando melhor Algumas situações de pessoas ali Que sobreviveram por algum tempo E nessa parte do jogo Diz que uma família, né? Os pais Kyle e Susan E seus filhos Encontraram um sobrevivente Que levou eles pra esse esconderijo Essa comunidade, então, cresceu Assim, quase 50 pessoas Incluindo aquelas duas do desenho O Danny e o Ash E ali eles criaram um tipo de um refúgio Só que em algum momento Os infectados entraram Alguém deixou a porta aberta Assim, foi algo desse tipo, tá? E nessa fuga O Kyle, ele se escondeu Na salinha com as crianças Só que não tinha mais pra onde escapar Daí, ao invés de ele deixar As crianças morrerem de fome Ou de algum infectado Entrar no lugar Ele matou todas as crianças E escreveu no chão Elas não sofreram E depois ele se matou A esposa do Kyle A Susan Ela conseguiu escapar com o Ash E algumas outras crianças, tá? E por meio, então, das anotações Que tu vai encontrando Durante o jogo, na cidade Ela diz que ficou ali Arrasada com essa perda da família Que iria voltar de qualquer jeito Para os esgotos ali, né? Mas o Ash não deixou ela ir Tem uma última nota Que diz, assim, que Viu que ainda é possível Das pessoas fazerem o bem Então eles têm fé na humanidade E por isso Não vão se render E a gente, assim Nunca mais fica sabendo Se tiveram um final feliz ou não Só mais uma referência Sabe aquela revistinha Que a Ellie e o Senna Estão lendo A Saved Starlight No jogo Elas são colecionáveis Que tu tem, assim Que encontrar Todas as edições São revistas que conectam A Ellie e o Senna Porque os dois Amam essas histórias Mesmo eles não tendo A coleção completa, né? E pra quem ficou curioso De saber qual a história Da HQ Ela se passa em 2186 Tem uma doutora Que eu esqueci o nome agora Mas ela descobre ali A habilidade de viajar Mais rápida Que a velocidade da luz E isso, então, vai levar Ela a várias aventuras espaciais ali Mas, enfim, pessoal Vamos pra parte da ação Porque se os rebeldes não existem Pelo menos tem um atirador Que também tá no jogo lá Ali é quase tudo muito idêntico O Joel tem que entrar De forma furtiva na casa Mas vamos ao que interessa Que é onde The Last of Us Vai encontrar aí Guerra Mundial Z E aqui Eu achei um grande acerto Essa sequência, assim De ação Com o caminhão Ele sendo engolido Pelo buraco, né? Bem na hora Que a Kathleen Ainda vai matar o Henry Cara, a gente vê Essa horda Que é assustadora E pra mim É impressionante Porque Mesmo tendo, assim Muito conteúdo De zumbi Nos últimos anos Essa sequência Foi memorável E antes de qualquer coisa Vamos relembrar Os estágios Dos infectados Tem os runners Os corredores Que é logo Que tu vira zumbi Depois é os stalkers Começa ali Surgir fungos Pela cabeça Esse estágio Eles meio que São mais inteligentes É o bichão lá Que por exemplo Deu o beijo na Tess Depois vem os clickers Os estaladores Que é quando o fungo Já compromete Toda a cabeça Já fica mais difícil De matar Eles seguiam Pela ecolocalização Como a gente viu No episódio do museu Por exemplo E o último estágio Dessa primeira temporada É o blotter É o baiacu Que daí o fungo Já tomou conta De todo o corpo dele O bagulho Fica muito louco Ele é muito mais forte Muito mais difícil De matar E só pra avisar Que no game O Joel e a Ellie Encontram pela primeira vez Um baiacu Lá na cidade do Bill E na série O jeito que ele surge Do buraco Com aquele fogo Atrás É muito bonito Cinematograficamente É aquela loucura É aquela loucura instaurada Com todos aqueles zumbis Cara É muito bom isso Um monstrão Ali o cara arrancou A cabeça do Perry O braço direito Da Kathleen Sem fazer esforço Cara Eu por exemplo Demoro um tempão Pra abrir aqueles Pote pepino Sabe Outro destaque É a menininha Zumbi ginasta Ali que entrou no carro Perseguindo a Ellie Cara É boa demais Ali É uma cena melhor Do que muitos filmes De terror atualmente E no final Ela meio que Espancou lá A Kathleen Até a morte Cara Com tanto infectado Subindo ali Saindo do subsolo Com certeza Vai ser o fim Dessa cidade E indo pro final O Joel Ele aceita Que os irmãos Se unam nessa jornada Principalmente Pela Ellie Eu acho que é a primeira vez Que ele viu Ela sendo uma criança Agindo como uma criança Quando brincou ali Com o Sam Então o Joel Ele dá esse braço A torcer Mas como eu já disse É muito difícil A gente sair assim Feliz de um episódio A série Conseguiu deixar Tão triste Como é no jogo Talvez até mais Porque é um soco No estômago Quando o Sam Pergunta ali pra Ellie Se quando uma pessoa Se transforma Se ela ainda existe Por dentro Isso não existe no jogo Não tem esse desespero Por exemplo Essa inocência da Ellie Cortando a mão ali Achando que o sangue dela Vai curar de barbada Só tocando no ferimento Do Sam No jogo O Sam Ele esconde Que foi mordido Eles dormem E quando acordam O Sam Ataca a Ellie E depois Tudo é muito igual Assim É muito pesado Velho Assim ó O Henry Ele meio que age No impulso Por que ele não quer Deixar o Joel Matar o irmão Mas Ele tá vendo a Ellie Outra criança Quase ser morta E atira Meio sem saber Sem saber O que vai acontecer Sabe No jogo é igual Por ter matado O irmão O Henry Tira a própria vida Já que tudo Que ele tava fazendo Nesse mundo Todas as decisões Que ele tomou Era pra dar um futuro Pro Sam Cara É um final deprê Mas aqui Esse final É muito importante Pra construção Da personalidade Da Ellie Pra essa temporada Pras próximas temporadas Também né É a esperança Da Ellie Em achar A cura Pra que ninguém Mais passe Pelo que acabou De acontecer A dinâmica Se a gente for ver A dinâmica da Ellie Já muda no final Ela já pergunta Pro Joe ali Onde é que é o West E já diz Vamos lá Sabe Agora a Ellie Ela tá levando a sério Essa missão Assim de chegar Até os vagalumes E achar a cura Pessoal E pra mim Vai ser difícil Alguma série Ser melhor Que The Last of Us Faltam somente Quatro episódios E tem muita história Pra ser contada Ainda O próximo Deve ser O reencontro Do Joel Com o Tommy Dos irmãos Os zumbis É um plano de fundo Porque Cada personagem É cheio de camadas E a gente tá vendo O começo Da relação Da Ellie Com o Joel Vai ter muitos Momentos marcantes E de novo A atuação Do Pedro Pascal E da Bella Rancy Pelo amor de Deus Pessoal Assim ó O momento Que o Henry Ele tira a própria vida E a câmera Foca na Ellie A Bella Rancy Passa ali No olhar O choque Da situação O choque Da cena Talvez Seja o mais Pesado Da série Mas eu acredito Que no episódio 8 Depende de como Eles vão adaptar O arco Episódio 8 Talvez 7 Vai ser muito Pesado Também Mas é isso Espero que tenham gostado Dessa análise Solo Mais curta Semana que vem O Marcelão Tá de volta Pra gente falar Comentar mais Sobre The Last of Us Antes disso Tem a estreia De Homem-Formiga Quanto Mania Diegueira E tá ansiosíssimo Pra falar de Marvel Então não se esqueçam Se inscrevam No nosso canal Do Youtube Na nossa página Do Spotify Compartilha com os amigos Obrigadão E até mais Pessoal